Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial com Cheating Guine Deixa eu só mostrar para vocês aqui É o seguinte, hoje nós vamos cheitar para a gente encontrar arte conceitual Então vamos lá, lembrando que você dando start aqui nos registros Sabe que tem algumas missões para vocês fazerem, não é verdade? Aí tem as pontuações embaixo e tal No meu vídeo anterior eu ensinei a vocês como conseguir bastante pontuações Pois hoje nós vamos cheitar os progressos para vocês ganharem aí Logo de cara, ao invés de ficar matando, por exemplo, tem que matar 200 zumbis, tem que matar 1.200 zumbis, 2.000 zumbis Aí você tem que matar os 2.000 para você ganhar arte conceitual Então hoje eu vou ensinar a vocês como fazer isso rapidinho com Cheating Guine, tá certo? Então vamos lá Deixa eu colocar aqui um Então, por exemplo, derrote 200 inimigos com uma pistola, certo? Quantos eu tenho aqui? Eu tenho 89 Veja só, eu já estou até com Cheating Guine aqui já Na parada aqui já Mas eu vou ensinar para vocês como fazer Por exemplo, eu tenho que matar 200 inimigos com uma pistola Aquele velho esquema Você coloca na chave o número 89 Como eu estou mostrando aqui, não sei se dá para ver o mouse Então é 89 barra 200 Você vai colocar o número que está aqui antes do barra 200 Aí dá o meu scan, né? Aí conforme que você mata o zumbi com tiro Com a pistola, vai Aí vai dar 90 Aí você vai lá e coloca 90 E dá Nexit Scan Aí vocês vão notar que a numeração vai baixando, vai caindo Certo? Eu vou... Deixa eu colocar aqui o Cheating Guine para vocês entenderem melhor Aqui, ó Certo? Aí vocês colocam aqui na chave E dá Nexit Scan E vai indo Aí essa numeração vai diminuindo aqui Quando eu vou diminuir Que você achar o número da chave Como aqui, por exemplo Eu tinha que matar 2.000 Eu tinha que matar 2.000 zumbis Eu estava com 1.400 e poucos pontos Eu fui colocando até achar Esses aqui foram os primeiros que eu achei aqui Certo? Aí depois que você achou É só você selecionar todos que você Depois colocou para cá Você seleciona todos Dá um duplo clique como eu estou fazendo aqui Vocês colocam a numeração total que está lá Não coloca mais que aquilo Senão pode Pode ser que o seu jogo feche Tá? E dá um OK Coloca a numeração total que está lá Antes e depois do barra Do barra né Para direita Para direita Do sinal barra E dá um OK Certo? Aí é só vocês atualizarem a página aqui Né? Faz isso aqui ó Aí depois volta com o registro de novo Que você já vai ganhar arte conceitual Certo? Agora eu vou Eu vou tentar aqui Fazer uma mágica para vocês Muito bacana Ah e outro detalhe Depois que vocês acharam Preciso falar para vocês Depois que vocês acharem aquela numeração Aí é só vocês se basearem naqueles 3 primeiros números Da esquerda para a direita Aí eu vou mostrar para vocês aqui Como fazer isso Aí dá para vocês acharem o restante do Das coisas aqui ó Por exemplo ó Bom de tiro Ah Derrote dos inimigos com a pistola Né? Eu tinha marcado 19 lá na chave Eu não sei nem qual que é Eu já peguei Deixa eu ver aqui Eu perdi aqui já Ah tá 19 Certo Ah sim Já fiz isso aqui já Por exemplo né É... 28 Eu nem lembro qual que era Deixa eu achar mais Eu nem vou achar mais Ah ele não vai mostrar Só quando você tá Ou mostra Bom deixa quieto É... Vamos continuar aqui Eu vou pegar essa aqui ó pessoal Eu tenho 89 ali né? Eu vou colocar essa aqui no chitinguine ó Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui Pera aí 39 100 inimigos 63 63 Tá Ah era esse aqui pessoal ó Eu acho Ah é Eu já pensei aqui Isso aqui era a camada 20 barra 20 Agora eu vou fazer isso aqui ó É... Derrote dos inimigos com a pistola 89 barra 200 Ok Vou colocar aqui no chitinguine ó Vocês vão ver a mágica 89 Dá um new scan Pode deixar 4 bate mesmo tá pessoal Ele vai achar aqui Não precisa ficar até o final não Eu posso até já tirar daqui e vir pro jogo tá? Mas só pra... Vou deixar aqui acompanhando só pra vocês verem como que é Olha ele achou 8 resultados ó Ele tá achando pouco agora? Bem pouco porque ele já tá viciado Porque olha aqui ó Quantos que eu já procurei Tá vendo ó 2 mil 80 28 Certo? 89 Tá? Os dois inimigos com a pistola Beleza Então vamos sair daqui agora É... Deixa eu colocar aqui pistola Prontinho É só eu matar qualquer inimigo aqui Vou vim por ali né Nossa ele me parecia um corredor Para mim parecia um corredor Só que eu tenho que matar com a pistola tá pessoal Vou deixar o... O tiro infinito Pra ficar mais fácil Pode fazer todo esqueminha né Vim pra cá Tentar vim pro elevador Vai queimar o tecido Devo admitir-lo Respeto a sua tenacidade Religa a energia Mas me temo que o jogo Chega a sua final Ah... Crees que ele já terminou Ah... Opa Nossa primeira vítima aí ó Ih rapaz Isso aí vai ser difícil pra matar Ah... Ah... Não vai dar não pessoal Vou ter que... Pera aí Esse aqui não vai dar não Ele não vai morrer fácil não Com a pistola Ele é mais que a pistola A não ser que... Opa Ah... Tô com sorte Beleza Conseguimos pessoal Daí uma dica aí É... Agora vamos voltar lá Eu registro Eu registro Pessoal tenta matar um... Como o senhor faz esse esquema aqui? Eu faço como eu fiz não tá? Pra ir mais rápido Tenta matar um zumbi Ou qualquer outra coisa mais fraqueira Com a pistola viu? Vocês não tem muito problema pra matar Ó... Oito... Noventa Notem que tem noventa ali né? Vocês veem no chitinguine Vamos atualizar esse número aqui ó... Coloca noventa E dá um... Nexit scan Pronto Olha lá Já achou Certo? É que já tem um tempo que eu tô fazendo pessoal Então ele vai achando mais rápido Cada vez mais rápido tá? Aí sem numeração Você já coloca aqui embaixo Tá? É... Eu vou tentar com esse aqui primeiro Vou colocar noventa e um Eu vou sair daqui Se... Se... Enumerar noventa e um Porque deu certo Não Não era aquele lá Então vamos Vou botar ele aqui Vamos mexer nos outros né? Eu sei que é um desses daí Eu sei que é um desses daí Achamos ó... Noventa e um Aí você faz assim ó... Agora ó... Tem que ter duzentos lá? Então é só marcar agora duzentos Prontinho Prontinho Agora é só você atualizar E apertar no registro de novo Prontinho Olha aí Modelo Mulher Zumbi Ok Viram? Prontinho Prontinho Olha lá Vamos dar uma olhada A banda e tiro Olha lá Viram? E ainda ganhamos cinco mil duzentos pontos ainda Agora vamos aqui ó... Companheira queimar roupa Derrote cem inimigos com uma espingarda Isso aí, agora vamos buscar a espingarda Ó... Nós vamos fazer assim agora Cheating in de novo Vamos anotar... Trinta e cinco Aí detalhe... Não apague o que vocês fizerem aqui não, tá? Os outros aqui ó... O que estão marcando noventa Vocês aqui vocês podem até marcar e desmarcar Porque esses aqui não tem interesse nenhum Porque não... Não são números verdadeiros, tá ok? Vamos só dar o del aqui ó... Seleciona dar o del... Prontinho Vamos ficar muito aqui né... Na chave Agora aqui ó... Em cima ó... No valor... Vocês vão colocar trinta e cinco... Coloca trinta e cinco... New scan... De novo... Vamos ver quantos que ele vai deixar na chave... De repente dá até pra gente já procurar... Prontinho... Ok... É... Beleza... Notem que aqui do lado... Da esquerda pra direita é 173FA né... Então vamos procurar essa numeração aqui ó... Fiz algoritmo aqui lá na chave ó... Opa... Já passou aqui... Já passou aqui... 173... Opa... Já passou aqui... 173... 173FA... Bom... Apesar que tem bastante aqui né... 173FA... Tem esse... Esse aqui... Prontinho... Então nós achamos um, dois, três, quatro, cinco, seis resultados... 173FA... Aí nós colocamos... Clicamos aqui ó... Na seta vermelha para baixo... E inserimos na chave... Agora nós vamos procurar... Ver qual deles que é... Tá... Opa... 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 Desculpa aí tá pessoal... A RENIT viu... Não é o... 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 Opa... 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 Desculpa aí tá pessoal... Mais uma vez... Eu vou... Vocês vão me escutar espirrando... Mas não ligue não tá... Tá... Tudo bem comigo... É apenas uma RENIT... 36... Dá um OK... Não é nem fazer esse vídeo pessoal... Porque eu... Eu fico com vergonha... Quando eu começo a espirrar assim... Sabe... Mas aí... Preocupado né... Faz tempo que eu não faço... Eu posto um vídeo e tal... O pessoal me pede... Esses... Esses códigos... Ah... Faz código do jogo tal... Ah... Hackei o jogo tal... Pra mim ver como é que é... E tal... Então... Eu me sinto na obrigação... Tá certo pessoal... Então vamos lá... Esse aqui... Eu podia já logo direto né... Mas eu quero mostrar pra vocês... Como que é tá... Então não é isso... É que eu posso até descartar... Pera aí... Primeiro vamos... Mudar ele aqui né... Pra não dar problema no jogo... E dar um ENTER... Oh... RESET perdão... Agora vamos ver... Vamos ver no próximo... 36... Ok... E vamos sair daqui... E voltar lá... Essa parte é minha chatinha né... Mas... Não é esse também... Então vamos descartar... Pessoal... Então... Eu quero indicidamente... Eu peço que vocês deixem um... Um joinha... Participem lá do canal... É... Participem do comentário também... Não sei quem não é inscrito... Se inscreva... Anote o sininho... Para... Para saber de mais notificações... Para saber de mais novidades... Nesse canal... Tá... É... Inscreva-se também... Desculpa se eu... Esqueci de falar... E... Compartilhe com seus amigos... Nas suas redes sociais... Para que o canal crescer... Tá certo... Divulgue o máximo... Também... Se vocês puderem divulgar... Eu agradeço muito... De coração... Tá bom... Assim me incentiva a fazer mais vídeos... Como esse... Tá certo... Se não eu vou parar de novo... Brincadeira... Tá... Vamos ver aqui... Acho que agora eu achei... Não... Não achei ainda... Não é esse aqui... Então vamos descartar... Próximo da lista... Será que eu já não vou achar? Rapaz... Tá me dando um calafrio já isso aí... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Só que... Só... Só porque tem dois aqui... Vamos colocar 36... Dá uma saída rápida aqui... Vamos ver qual deles que é... Não é possível né... Não é possível né... Achamos... É um daqueles dois ali... Como a gente não sabe qual dos dois... Ou pode ser os dois também... Vamos a colocar... O total de número... São lá... 100... 100 pontos... Prontinho... Aí... Pra você ganhar... Simplesmente... Só você sair daqui... E voltar... Olha lá... Companheira de... Aqueimar roupa... Arte conceitual... Prontinho... Certo? É... Arte conceitual... Arte bônus... Ah... Não sei o que que é... Depois a gente vai dar uma olhada lá... Se der pra continuar... Se der pra continuar aqui no vídeo... Tá bom pessoal... Será que tá muito grande também... Esse vídeo pessoal... Desculpa... Eu tô fazendo sem edição... Viu... Por isso que tá meio corrido... É... Profissional queimar roupa... Ah... Tem esse outro aqui... Derrote os inimigos com a... Espingarda... Certo... Esse aqui é... Derrote inimigos com uma... Lança granadas... Tá... Vamos fazer esse aqui agora... Vamos colocar aqui... Sem na... Na chave... E dar um new scan... Certinho... Achamos bastante né... Continua sendo... 173... Ó... Aqui em baixo... Gente... Esse que eu tô falando... Quem não sabe... 173FA... 173FA... Vamos procurar aqui na chave... Tá certo? Ó... 1... 2... 3... 173... FA... Ó... Achei o... 2... Só tem esses dois pessoal... Esse aqui... Foi até mais fácil de achar... Prontinho... Eu vou fazer... Eu já volto a fazer direto... Não precisa nem... Ficar procurando... É... Eu esqueci de olhar... Ah... 130 né... Vou colocar aqui... 130... Vamos dar OK... Prontinho... Profissional... Queima-roupa... Modelo... Micael... Victor... Beleza... Isso aí pessoal... Acho que é o 83 aquele outro né... Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Bora... Queima-roupa... Queima-roupa... É... Depois tem o... Bora fazer barulho... Bora pessoal... Fazer barulho... Bora... Esse aqui qual que é... Combinação explosiva... É... Cheating guine de novo... Vamos fazer esse aqui ó... Ah... Vale lembrar... Que isso aqui... Vale para qualquer jogo... Tá pessoal... Não é só para esse aqui não viu... Com base nesse... Que eu estou fazendo... Você pode fazer para qualquer outro jogo... Que vai dar certo também... Se baseando no que eu estou fazendo aqui... Tá... Depois eu vou trazer para vocês aí... O... Ejetivo 4... E vou mostrar para vocês... Como fazer... Achar os negócios... E deixar... Praticamente munição infinita... Vida infinita... Enfim... Tá certo... Mas não vou dar muito spoiler não... Para não ficar chato... Vamos continuar aqui... Não perder o foco aqui... Vamos lá... É... Dar um free scan... Opa... Doze resultados... Certo... Agora vamos procurar aqui ó... É... 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 O 173FA... Mesmo esquema tá... Se eu... Tem que ver no de vocês tá pessoal... Eu estou fazendo aqui... Mas o... O de vocês der um outro número aqui... Na chave... Lá... Da esquerda para a direita... Quando vocês procurar pela primeira vez... Matando... Do jeito que eu expliquei desde o início... Aí vai ficar valendo de vocês tá... Que é só uma... Só uma base para você saber... Como fazer, tá bom? 173 Aqui, ó FA Achei dois também 173 FA Certinho Pronto, agora é só vir aqui Selecionar os dois Colocar 80 E Bora pra galera, aê Pronto, modelo Tirel Patrick Vamos para o próximo Agora Combinação explosiva O último, tá pessoal Deaut 120 inimigos Com uma lança granadas Tá ok Vamos lá Cheating guinei de novo Vamos colocar 80 72 resultados Beleza 173 FA Continua o mesmo esquema Opa, passou Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Bom, achei 4 dessa vez. Pessoal, eu vou me arriscar, tá? Dessa vez, pode ficar procurando. Vou fazer assim, ó. Seleciona 1, segura o Shift, clica no último que já seleciona todos, ó. Vamos colocar 120. Prontinho. Vamos sair daqui. Pronto. Beleza. Tá aí, pessoal. Um cheatinho aí feito com carinho pra vocês. Ó, combinação explosiva. Modelo caçador. Prontinho, pessoal. Tá aí. Se tem mais algo aqui pra hackear. Acabou, não tem mais nenhum. Tá ok, pessoal? Prontinho aí, ó. Ó, quem gostou, dá um joinha aí. Participa aí do canal aí. Inscreva-se, você que não é inscrito. Deixa um like gostoso. Açune o sininho pra saber mais novidades como essa. Eu deixo aqui meu abraço bem apertado em vocês aí. E até o próximo vídeo. Valeu!